E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seu bloco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje vai ser aqui, ó, basicamente o primeiro rolê oficial com o novo Jet Ski aqui do canal. Mano, cês tá ligado que a gente acabou de lançar esse Jet aqui, ó, brabo demais, né? Mano, chique, no último, coisa linda. E mano, olha onde que eu tô. Tô aqui nesse rio incrível, olha que lugar bonito. Choveu, a água ali na beirada tá um pouco suja, mas não tem problema que não é sujo igual o lago lá da minha cidade, lá onde que eu faço aqueles vídeos. Mano, aquele lago é muito sujo, cês não tem noção, rapaziada. É muito sujo. Fala aí, Miguel. Mano, caramba, mano, olha o tempo tá abrindo aqui pra nós aqui, hein, velho? Hã? Cê tá com frio? Mano, não tô com frio não, velho. Eu acho que assim, ó, botar esse Jet aqui na água, deixa eu entrar aqui, ó, o trator aqui. E mano, olha como ele combina com a Porsche, velho. Vou ter que colocar o rabicho na Porsche pra gente poder ir pra praia, pra ir pra algum lugar com eles, porque os dois combinam muito. E agora a gente vai descer ali, ó, pra dar um rolê. Vamos entrar aqui na água, né? O trator vai colocar nós ali dentro, então é mais tranquilo. Se fosse com o Uno, acho que o Uno não entrava ali agora, ia dar ruim. E eu tenho certeza que esse rolê aqui vai ser top, que Deus esteja conosco. Vamos entrar ali na água, vamos dar um rolê, vamos curtir um pouquinho. Final, eu nunca tive um Jet Ski, é o primeiro na vida. E vamos aproveitar, né, mano? Ô, o que cê acha de deixar esse Jet Ski solcando? Dá pra serrar o escape dele, não dá? Dá pra colocar um escape solcando ele, fica bom, hein? Não dá pra serrar o escape? Serrar é mais legal do que colocar um escape. Serrar é mais legal, mas não dá que fazer a ponta. Tipo, eu acho mais legal serrar, tá ligado? Rapaziada, deixa aí nos comentários aqui. Você acha que a ideia é o cerrar o escape do Jet? Não demos um nome ainda pra ele, vamos escolher um nome. Na hora que a gente escolher um nome, a gente vai colocar até um adesivo ali. Deixa aí nos comentários que eu tô lendo comentários de vocês, beleza? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar esse negócio aqui, vamos pra água. E chegando ali no rio, eu volto com vocês pra gente gravar esse rolê aqui. Já deixa o like e se inscreve aí no canal também pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo aqui. Sai vídeo que todos os dias, sai um meio-dia e outras seis horas da tarde. Então, ó, não perde, não perde. Chega de enrolação e que vamos. 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 Vamos lá. O prejuízo foi grande aqui, o prejuízo foi grande, nunca mais acha, nunca mais acha, sorte que você ficava com a cordinha, senão eu ia perder duas, hum, esse vídeo é ruim, aí desanimou, poxa, era minha GoPro mais nova, mano, ai tem males que vem pra ensinar, tomar vergonha, cara, quer ser amarrado uma boinha agora, vai achar ela, mas não acho mais, ela deve ter afundado, poxa, rapaziada, prejuízo, hein, e duro que eu não tenho nem a imagem da câmera que tava aqui, pra postar o começo do vídeo, né, Mano, aqui deu ruim, velho, aqui deu ruim, eu vou falar a verdade pra vocês, não compensa nem se tá se matando pra achar aqui, eu acho que já era, já era, primeiro rolê, Mano, olha o tamanho desse rio, mano, olha o tamanho desse rio, como que eu vou achar, não acha, mano? Mas, ó, confesso pra vocês, tô puto, tô bolado, mano, tô bolado, mano, não quero perder minha GoPro, mano. Bom, aí aqui, ó, o jet, ó, eu mostrei um pouco dele pra vocês, mano, um jetzão top, vou tomar cuidado aqui pra eu não perder também meu celular, né, e ó esse riozão, que brisa, mano, por isso que eu vim aqui, deixei o jetz aqui por aqui, tá ligado? Mano, primeiro rolê de jetz aqui, já deu muito ruim, mano, prejuízo alto, prejuízo alto, tipo, vamos ver como que vai desenrolar isso aí, né? Desenrolar como? Como que acha a GoPro aqui, mano? Afunda afundando, e era pra você ter caído também, hein? Era pra ter caído também, poxa, complicado, hein, mano? Aí é tenso, viu, rapaziada, aí é tenso. Vamos fazer o seguinte, mano, vou dar uma voltinha aqui, quero conhecer aqui melhor, porque eu tô pensando em vir pra gravar uns vídeos, tipo, de final de semana aqui, de repente pegar uma casa, sabe, um lugar assim da hora, um lugar que dê pra ficar, um lugar que dê pra gravar bastante coisa, então, ó, vamos aí, né? Vamos aí aqui, né, mano? Perdei uma GoPro, tô triste, mas acontece, são coisas da vida, né? Aí, bota ali com um barquinho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Olha lá, um barquinho ali, ó. Opa, foca. Ah, é, que beleza, ó. Mas aqui, ó, sem GoPro. A outra ficou aqui, só tinha essa cordinha. Nessa essa cordinha aqui, ia dar muito ruim, mano, ia dar muito ruim. Ai, caramba, hein? Que droga, mano. Que droga, mano, tô chateado. Deu muito ruim, mano. Poxa, eu tinha acabado de comprar essa GoPro, mano, se eu não me engano, eu parcelei, ó. Era uma GoPro 9 Black. 9 ou 8. Mano, era das novas, tipo, era a mais nova que eu tinha. Boa, rapaziada. Isso aí é um teste, eu acho, pra, tipo assim, pra gente, né? Vê que a rapadura é doce, mas não é mole, não. Porque perder muito prova, sem chance. Não boia, velho. Não boia. Já era. Vamos aqui. Tomara que esse gente aqui não tomba ainda, né? Olha aí, ó. Tomara que ele não tomba ainda. E dê ruim. Deixa eu guardar isso aqui. Acho que já era. Aqui tá molhado, mas ela é a prova da água. Então, tá mais de boa. Uma 360. Filme 360. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou guardar essa outra GoPro aqui, né? E vou dar uma volta aqui pro Rio aqui. Vou tentar ir lá daquele lado lá. Mostrar pra vocês. E deu ruim, tio. Eu tô chateado. Fiquei chateado. Droga, mano. Que droga. Cheguei do outro lado aqui, ó. Vou falar a mesma verdade pra vocês. Tirei até o boné. Porque a bruxa tá solta, hein? Tô fora. Vai perder meu boné 021. Que eu vou ficar triste. Aqui do outro lado aqui, ó. Tem tipo... Um portinho aqui. Um cais aqui. Acho que é das casas, né? Que da hora. Olha ali. Dá pra embarcar de jet. Ali naquele canto ali. Olha lá. Olha lá. E, mano... Poxa, lugar da hora. Mas, infelizmente, deu ruim. Mas olha essa vista, mano. Olha essa vista. Top demais, hein? Top demais. Vou fazer o seguinte. Vou atravessar isso aqui, ó. A milhão agora. E vou lá encontrar com o Miguel. Olha aí o riozão. A gente vai desbravar isso aqui, mano. Fiquei sabendo que... Pra lá, mano. Tem uns lugarzinhos ali que, tipo... Dá bastante movimento. Lá pra aquele lado. E... Vamos tentar fazer um teste das interesseiras pra lá, mano. Aqui nesse lugar aqui, mano. Será que nós vai encontrar? Bom... É só fazendo o teste. Muito ruim o primeiro rolê aqui com o Jet, mano. Cenas fortes, hein? Cenas fortes. Vamos voltar lá. O Miguel não vai nem acreditar. Quero ver o que o Miguel vai falar. E aí, parceiro? Voltei aqui na beirada. Nossa, tá cheio, hein? Miguel, a gente vê o que aconteceu. O que aconteceu? O GoPro daqui da frente voou, meu amigo. Tá... O peixinho falou que vai trazer pra mim depois. É. Vai cair na água, hein? Mano, tá ali com o peixe ali. Ó, o rio é pequenininho. O peixinho vai trazer. Tá... Eu acho que ela afundou, né? Caiu as duas, mano. Caiu as duas, velho. Só que a outra tinha uma cordinha ali que segurou, né? Não vai calar, perdeu mesmo? Perdi a mais nova. Tá mais... Ah, mentira, viado. Tá mais cara de casa. A GoPro mais extensiva que eu tinha. Da merda. Sério mesmo? Sério, mano? Segundo cavalinho de pau que eu dei ali, eu perdi. E agora, velho? É, aonde caiu? É, caiu pra lá. Dá pra ir mergulhando, procurando, não dá? Mentira, mano. É, mano. Deu ruim, hein, mano? Deu ruim depois dessa, ó. Fica até voltar pra casa, hein? É o jeito, né? Até voltar pra casa depois dessa. Caralho, velho. Vou dar uma voltinha, né? Já que já perdi até a GoPro. Quer dar um rolê? Quer dar um rolê? Pois. Beleza. Ah, rapaziada! Nossa, a água tá autona aqui, mano. Cara, coisas da vida, né? Já não é a primeira que eu perdi, rapaziada. Eu perdi uma uma vez. Tava filmando na traseira da S1000. Tá bem, dá. Perdi que eu nunca mais achei também. Ofícios da vida, né? Acontece. Vou dar uma voltinha aqui agora, sem gravar. Curtir aqui um pouquinho. E... Vamos voltar, né? Sempre perde também a dignidade. Afunde, gente. É, tem que jogar sal grosso, rapaziada. Minha inveja é grande. Vou jogar sal grosso com minhas câmeras. Né? Porque, pelo amor de Deus, mano. Aluco. Deu ruim, parça. Deu ruim. Bom, vamos que vamos. Aê. Mas aqui tá fumegando. Tá gostoso aqui, mano. Uma brisa gostosa, rapaziada. Olha o jato que vai, Jato. Ai, calica. Como? 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 Ah! Aê, rapaziada. Depois dessa... Até pra casa, hein? Vamos. Porscheira tá aqui. Mano, Porsche combina com a cor do jet, hein, rapaziada. Mano, vou fazer o seguinte. Vou terminar esse vídeo por aqui. Vou falar pra vocês. Estou chateado. Deu muito ruim nesse vídeo. Deu muito ruim. Tipo, o primeiro rolê, assim, num lugar maior, já deu ruim pra caramba, mano. Cê é louco. Deixa aí nos comentários o que vocês fariam do meu lugar. Vocês se afogavam ali na água ali ou vocês... Vida que segue. Vida que segue, né, rapaziada. Não tem o que fazer. Um lugarzão top. Porém, o peixinho falou que vai me devolver a câmera depois. Vamos ver se ele vai trazer mesmo essa câmera aí. Eu duvido. Acho que esse peixe vai usar pra ele pra criar um canal também. Todo mundo quer ter um canal hoje em dia. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado, Geral, por ter acompanhado. Me segue lá no Instagram, porque eu ando publicando muita coisa por lá. E até o próximo vídeo aí. É nóis. Valeu. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho